Estudo comprova. Música de Beethoven destruiu células cancerígenas. Você já ouviu falar que a música clássica pode matar as células de câncer? Deixe nos comentários a sua opinião. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ, conduzida pelo Programa de Oncologia desta Universidade, analisou as células MCF7 que estão ligadas ao câncer de mama. A música utilizada foi a Quinta Sinfonia de Beethoven, esta aqui. Deixarei no final do vídeo toda a música se você quiser ouvir. Ao expor às células de câncer a música de Beethoven por meia hora, eles observaram que a cada cinco células, uma morreu. Este estudo, que começou em maio de 2010, permite que se desenvolva novas perspectivas para a cura de tumores malignos, usando timbres e frequências. As células MCF7 duplicam-se a cada 30 horas. Márcia Capela, coordenadora deste estudo, esperou dois dias entre a sessão musical e o teste dos seus efeitos, e neste prazo, 20% da amostragem morreu. Entre as células sobreviventes, muitas perderam tamanho e granulosidade. Ainda precisamos estudar melhor os mecanismos destes efeitos, ou seja, por que apenas alguns tipos de células são sensíveis a estas músicas? E por que apenas alguns tipos específicos de música causam efeitos? Testamos também com MDCK, uma célula não tumorigênica e linfócitos. E eles nunca responderam a esses estímulos sonoros? Admirte, Márcia Capela. Por outro lado, ela acrescenta. Estamos felizes com o resultado. Acreditávamos que as sinfonias provocariam apenas alterações metabólicas, não a morte de células cancerígenas. Aliada a uma equipe que inclui um professor de escola de música Vila Lobos, Márcia agora procura uma resposta dividindo as músicas em partes. Pode ser que o efeito tenha vindo não do conjunto da obra, mas especificamente de um ritmo, um timbre ou intensidade. Muito bom saber que a música pode fazer parte de um tratamento alternativo para o câncer. Vou deixar aqui para vocês a música completa. Márcia Capela 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL